Em um espaço disputado, magistrados, familiares, amigos e autoridades políticas estiveram presentes na cerimônia de posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça. No momento que o Brasil viveu agora em 2017, é sempre bom você estar prestigiando e dando as boas-vindas ao novo presidente de um poder importante como o Judiciário. E a harmonia entre os poderes, tanto Judiciário, Executivo e Legislativo, ela é muito importante para o bom andamento das instituições e para o fortalecimento ainda mais da nossa democracia. Nesse bienio que finda com a presidência do desembargador Cleones, conseguimos avançar em políticas de interesse da sociedade, abrindo novas unidades judiciárias para que a população possa ter uma justiça mais próxima. Que cada um cumpra o seu papel e que nós, do Poder Executivo, que temos a responsabilidade de arrecadar, de gerir os recursos públicos e distribuí-los junto com o Legislativo, para todos os poderes e órgãos, possamos continuar a fazer desse modo. A sessão foi aberta pelo ex-presidente da Casa, o desembargador Cleones Cunha. Não tenho dúvidas de que o Poder Judiciário do Maranhão estará muito bem assistido e representado. Em seguida, Cleones Cunha chamou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos para tomar posse. A José Joaquim roube da posse ao vice-presidente Lorival Cerejo e ao Corregedor-Geral de Justiça, Marcelo Carvalho. Que o cidadão maranhense, aquele no mais recôndito lugar, aquele no mais escondido lugar, aquele naquele povoado que ninguém ainda viu, que ele receba, seja tratado com dignidade e tenha sua certidão de nascimento. Isto é muito importante. E também, na Corregedoria, trataremos da violência contra a mulher. Chega de violência contra a mulher. Antes de reiniciar o discurso, o presidente quebrou o protocolo para pedir a bênção da mãe que estava na plateia. De volta à mesa se emocionou ao falar do pai, que já faleceu e foi funcionário do Tribunal de Justiça. O novo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador José Joaquim, ingressou na magistratura há mais de 30 anos. Aqui no Tribunal de Justiça, já são 11 anos. O Poder Judiciário do Estado do Maranhão, como já vinha atuando com o eminente desembargador Cleones, conosco, teremos uma atuação dura contra o crime organizado. Não podemos mais partilhar e nem ficar à margem, apenas vendo o que está acontecendo, principalmente com atos de improbidade. Obrigado.